O Cristão de Santa Cruz fica aqui nesta ilha Então deixa a live até por aqui Vamos ver o Castelo de Santa Cruz Eu não estou a ver caminho É por aqui É por aqui Isto é o caminho secundário É só visto desse É aquele caminho É o caminho turístico É aquele caminho É o cheiro de mar Já teve ali de mar A gente tinha limpa as castanhas todas Ora está no outro lado nem quero dizer nenhumas Estão a ver meus amigos, Castelo de Santa Cruz! Como é que é? Vamos lá ver o Castelo de Santa Cruz! Bonito Castelo, não é? Castelo de Santa Cruz! É uma praia vasta! Até Lucília! Como é que isso está? Praia de Santa Cruz! É o Castelo de Santa Cruz! Cuidemos da saúde, metemos a assistência! O horário 8h30, 23h de Setembro! Presto o ano 8h30 e 22h, ok! Já sabemos! E o Castelo de Santa Cruz para ir para aquele lado? Olha o helicóptero lá em cima! Por cima do Castelo! Ainda vejo? Dá para passar ali por trás da árvore! Dá ali! O helicóptero ali a passar! Estão a ver? É lá Barquindes, hein? Se não é, se dá para dar a volta ao Castelo! Vamos primeiro dar a volta ao Castelo e depois entramos ou não? Vámos a volta ou entramos primeiro? Como é que queres fazer? Vamos dar a volta! Vamos dar a volta para mim para ver por fora! Volvemos por dentro! Vamos lá ver! Mas é qualquer coisa islâmica, não é? Está aí Isamblé, sim! Deve ser qualquer coisa islâmica, se calhar! Não sei! Agora temos aqui acesso acessível a pessoas com imobilidade reduzida! Estão a ver? Estão a ver aqui o Castelo? Nós estamos aqui neste momento! Estão a ver aqui? É uma ilha! Estão a ver aqui! É uma ilha! É uma ilha! Era isso! Vejam por ser filmado esta parte aqui pela cara! Podes ir andando! Descubra a ilha do Castelo de Santa Cruz! Oficina de Turismo e tal! Vamos visitar! E temos ali a melhor! Bem-vindo à ilha de Santa Cruz! Temos aqui, fazemos aqui o Thundernail! Aqui! O Castelo de Santa Cruz! Estão a ver? Estão a ver? Nós estamos ali em baixo ali ao pé da ponte! Temos ali! Oh! Um pequeno lagozinho! Olha essa entrada de água do mar! Estava a porreira! Estava a porreira! Impecável! Veja aqui! Como é que era? Estava a porreira! Vamos a ver! Secreta! Ministério do Ambiente! Estava a porreira! Secreta e tudo! Vamos lá ver! Vamos lá ver! Dá aqui a volta a Fortaleza! Para o Castelo! O Castelo da Ilha de Santa Cruz! Aqui mais um! Do Ilha de Santa Cruz! Mais um! Mais um! Do Ilha de Santa Cruz! Fiz-se o corpo da guarda! Impec! Impec! Isto aqui é... É um boliche para eliminar! Ali temos outro painel! Vê pá! Ganjou-lhe para os rechetos! Secreto deve ter aqui o sítio secreto! Secreto é ali! Oh! Ficamos ali! Olha o que é que é disso! É até ali uma mosca! Deve ser uma passagem secreta se calhar! É para as rochas! É para o caneco! Está quase a cair! Aqui formas rochosas! Treço geológico! Estão a virem! Vai subir aqui! A Corta-Mato! Vire aqui a Corta-Mato! Vai! Vai! Ah! Ah tá! Aqui está a tal baiazinha! Tem até uma piscina particular! Ah! Piscina particular! Para os guardas tomarem banhos assim do quartel! Tem um cavalo! Ou para as donzelas! Que na altura chinecas tal coisa! Já é militar! Nebra! Nebra! Unidade reduzida! Pode vir aqui se quiser! Vamos ver aqui! Bonito! O que é que temos aqui deste lado? Temos aqui as muralhas! Os piscinais! Vamos ver! Vou ver! Bata ali na praça! Vamos ver! Lá ao fundo estamos a ver a Tordercos! Lá ao fundo! A Tordercos! Não se peca com o vídeo também! Está o link na descrição! E aqui no vídeo, o caro Vendorice está a fazer propaganda aos próprios vídeos, é Martins, é aquela rampa que vem até ali, é aquela rampa que está ali ao fundo, aquela rampazinha ali, aí está aqui, não é, pessoas passavam aqui antigamente não era o caminho, eu acho que sim, é aqui que está a afundar, tem só que estão aqui os postos, sim, não é, pois tinha os postos ali, pessoas passavam antigamente ali, a lavar a roupa, a lavar a roupa depois, nota-se ali, está a ver aqueles postos ali, o caminho deve ser por aqui, deve ter, pois o mar deve ter subido, já não deu a botão, não deu a passagem, é mesmo assim, descer aqui para este lado se calhar, é a bater nos postos, é vir para cá, depois vir a ter para aqui, sabe o que Deus para aqui para este lado se calhar, vou ter vindo para aqui, achar ali, ver se consegue se ver bem, onde é que vieram. E aí Isto seria a prisão? A prisão não, isto é um lugar estratégico Quantos tiros é que eles devem ter afundado e quantos barcos com os tiros Vamos lá ver o que é que se passa aqui dentro Aqui não se passa nada Uh uh! How much adventures! Uh uh uh! Aqui temos, agora já está Olha mas é chover bem parecia Mas é que está a começar a chover Bora, vamos acelerar o passo Está a começar a chover Ah cacete Vamos molhar outra vez Temos de partir a máquina Ainda vamos por dentro É só uma nuvenzinha É só uma nuvenzinha É! Está uma mulher da lente Ah! Caralho! Agora temos aqui mais É só uma nuvenzinha Diz Lucília Baía de Santa Cruz Vamos lá Vamos lá Vamos lá se abrigar ali debaixo Aqui debaixo Esta é uma nuvenzinha A pessoa já está ali agachada Não quero é molhar outra vez Não quero é molhar outra vez Vamos lá que isto passa depressa E o vírus Já nos abrigámos na chuva Ou seja, da nuvem passageira Vamos lá ver agora com atenção Qual é o painel? Qual é o painel? O que é que é este painel? Então Ah isto é como é antigamente Muito bem Estou já virmos ter no meio ambiente Debaixo da superfície do mar Ah! Debaixo da superfície do mar Hã? Debaixo da superfície do mar Deve ser aqui um barco Um barco e outro barco Estás a ver isto aqui é um mar E aqui é a terra aqui as casinhas Mas é este cá daqui Pois deve ser esta parte aí à frente se calhar Baía de Santa Cruz Deve ser aqui a Baía de Santa Cruz E aí está fora o de Hércules Toro de Hércules, é? Não para com o vídeo Como já tinha dito É ali que ela está ali à frente Estão vendo aquela coisa branca Que está ali do lado esquerdo É do lado direito Toro de Hércules É aqui neste canal Vamos lá continuar Pois aqui vale a pena que isto agora Era só a volta Vamos já por aqui Vamos já por aqui Vamos já por aqui E para baixo é o resto do caminho Temos de baixar a filmagem por causa da chuva Se não Está tudo estragado O que é que temos aqui deste lado? Mais uma gravura Ah olha lá aqui a gravura Kevin Aqui a gravura dos ataques Os barcos da vida Eles a tentarem subir aqui As muralhas E a dispararem Os inimigos Corona construída Castelo de Fortificação Para a defesa dos ataques Dos piratas e inimigos O Felipe II O Felipe II Mandou construir o Castelo de Santa Cruz Os carros Os carros E como é que vinham aí os barcos? Tem um ataque de piratas Olha aqui os piratas aqui Os gás aqui com o lenço na cabeça Os piratas e os inimigos Temos aqui É engraçado Um castelo engraçado Aqui nesta ilha Parece o Débora com essas coisinhas Os castelos são todos parecidos uns aos outros Se pudéssemos ir Se pudéssemos dar uma patilha por baixo Se quiséssemos ir Ainda vamos A Débora tem essas coisinhas nos pontos todos Sim tem A Évora também tem Olha temos aqui um Uma porta É o que tens aqui É os horários e as coisas Sábados de Estal e 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 Coisa Ok Perdéis ao Ninho né Tem ali mais de fauna, flora, etc Temos aqui vários Deve ter pinguinhas Sim, acho que é É uma desculpa Deve ter uma desculpa Deve ter uma desculpa Daqui Estava a ver Isto aqui é o sustente, quadrante Quadrante? Não é sustente A é a escola Que ensinaram Isto é o sustente Kevin Temos ali mais o quem e mais descobrimentos e etc Alexandre vou um pouco e os barcos e ali fortaleza ali castelo descobrimentos científicos da América estão a ver partiu daqui da Corunha descobrimentos científicos da América falou até a Filadélfia Corunha foi até Kumana é isso muito bem muito bem Filoscópio temos aqui mais oh esta aqui é a Toro de Hércules esta aqui já sabemos onde é que ela está mais aqui ali ok ok temos que apressar um bocadinho as filmagens porque isto é capaz de chover capaz de chover isto não está assim muito ainda vi-os a atacar etc aqui o famoso Paris Madrid faz uma olha ali página tão bonita como é que era o castelo uma pintura engraçada Península escritas escritas deste lado e ali temos aquela gravura deve simulizar os povos também que é de descobrimentos uma árvore morta na natureza morta nasce de vida nova depois faz o ciclo está fechado isto aqui está fechado não dá para espetá-lo para dentro está engraçado está engraçado está engraçado aqui o símbolo está engraçado sim entra lá pode ver entra entra ali 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 aqui a entrada para ver o castelo assim damos ali a volta nós damos aqui a volta e entramos ali porque é a porta ali vamos ali pela porta mais um barco e aí 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 Vamos ver ali mais os livros. Exposição. Memorial. É uma exposição. É uma exposição de arte. Depois não tem nada a ver com... aqui com esse momento. Aproveita para depois pôr aqui arte. Tudo bem. Isto nós não... O tema deste vídeo não é arte. Não é nada que... E aí pronto. E aqui acaba. Para cima acaba. Não se pode ir. É só esta parte. Ok. Obrigado. É só esta parte. Vamos lá ver ali. Para aquele lado. Põe-nos para cima. Põe-nos para cima. Se calhar até uma habitação. Ah. Uma habitação qualquer coisa. Olha. Estás a ver? Chiminhas. Já nunca conhece. Quase. Sobra dinheiro. Vem lá. Tem que dar chivas ali. Espanha para o mundo. Espanhol. Reservas da biosfera. Espanhola. All right. Vamos dizer. Os ingleses. Biosfera. Preservas. Quase. Temos aqui a conviver com a natureza. Olha cá temos. Também temos ali filme disto. A gente não vai chamar o nome daquilo. Aqui junto. Onde secam os cereais. Aqui junto à praia. Também filmámos. Podem ver também o link na descrição. Temos ali a reciclagem, o toro está fechado, não podemos ir lá acima, aqui é onde é o portão de onde viemos, viemos não, é a entrada principal. Temos ali daquele lado, dá para dar a volta? Um bocadinho, aqui é também a biosfera, que é a biológica, vamos dizer que está a maré vazia, está a maré vazia, está aí todos os moluscos, olha, os chocos e os oriços e os povos. Pois até as pedras são negras é para ter isto. É para ter oriços, pedras negras. Isto não é chocos, eles aqui comem muito isto. Um polvo, octopus. Isto é navalheira. Temos ali a vista, a vista de cima. Dá-se a ver, nota-se um bocadinho ali, estão a ver agora ali, a parte que andava antigamente. E aqui é a vista. Oh, está aqui um carrozinho discreto. Isto deve ser aquela parte ali para baixo, ali quando estivemos ali em baixo, deve ter uma coisa a ver com aquilo. Veste lado o que é que temos? Olhe isto, ai... Prom! Bombalo único. Este é aquela rocha dos bombais. Vamos dizer que um estiloscópio... Isto é preciso de uma moedinha com certeza, ou não? Ah, isto é tudo com moeda. Isto com moeda, poxa... Não é preciso moeda? Não. Vamos lá ver. Não é preciso moeda? Uma coisa de borla. O que estás a ver? Quer ver a tal passagem? A ver tal passagem aqui. Essa passagem é bem mais perto. Olha tão bonito. Vem até aqui. Os bochecos não deixam ver. Quer ver? Não é preciso moeda. Não é preciso moeda. Vê lá tu com os teus olhos. Vamos lá ver. Quer ver o que é que eu consigo ver. Tens pôr mais. Depois para não apanhar os arbustos. Ah, já se consigo ver. Epa, parece. Viu-se muito perto. Não, tão bom. Aquece isto. Deve dar a vista também. Quer ver se isto aqui consegue se ver alguma coisa? Do Hércules. O Hércules consegue ver sim. O que é que se veio para ali? Isto é um bocado desfocado à frente. É. Isto está desfocado. Isto está desfocado dá para ver, mas está desfocado. Quer ver o Tordércules lá no fundo? Vê-se. Vê-se. O braço não consegue ver o Tordércules lá no fundo. Quer ver? Vê-se mais uma. Com os óculos não consegue ver. Vê-se o Tordércules. Ali o Tordércules lá no fundo ali. Aquela coisinha do lado esquerdo. Direito, quer dizer direito. Daquela torre branca. Tordércules ali lá. Descursões. Descursões. Pronto. Vamos. Mas agora temos mais fumagem para fazer. Temos de seguir para o outro lado. Ainda paramos. É o mais tempo da área. Ainda paramos. O que? É. Está bem. Vamos. Vamos lá. Temos aqui a porta. Porta do Castelo. Ainda é uns metrozinhos até ali, à ponta. Então Luciana o que achaste do castelo? Bonito. Essa é a mesma história, é bonito, é bonito. E o Kevin? Bonito. Bonito. Agora estou de mirada deles aqui. Não cobraram, mas deve sempre ter as posições, já ganham das posições. Mas como é que era a música do outro, bonito, bonito, era bater no quinto. Ora viste, vás a ver como é que é. Pronto. E aqui me despeço aqui do castelo, um beijo a todos. Tchau. Tchau. Vamos lá fazer Deus Kevin. Tchau. Tchau. Até logo. Subscreva o canal, continue. Aburrota a gosto. Tchau. Olha o avião ali. Vá, até breve. Não vai, Davião. Tchau. Umas chivinhas. Tchau. 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 Tchau.